Se tudo pode acontecer E acontecer de ser você Um cometa vir ao chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mal dada de qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã no outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vir ao chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mal dada de qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã no outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se for eu e você Se for eu e você Se assim acontecer E a gente caminhando de mal dada de qualquer maneira E a gente caminhando de mal dada de qualquer maneira Eu quero que esse momento dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã no outro dia Se for eu e você Se for eu e você Se assim acontecer Acontecer Legenda Adriana Zanotto